Chuva em Teoflotone, Avenida Getúlio Vargas. A chuvinha não está bem prédio. Chuvendo sem parar. O Natal vai passar chovendo. Muita chuva. Muitos barrancos caindo, cagos. Só Deus pra ter misericórdia desse povo. Aqui na Getúlio Vargas, o trânsito está tranquilo. Muita chuva mesmo. Muita chuva. Muita chuva. Muita chuva. Muita chuva. Muita chuva. Aqui na Tua. Chuva Está caindo Sem parar Falta até misericórdia Olha que chuvona Olha que chuva Então fica assim com esse ar aqui Que é o Platone hoje Dia 19 de 12 de 2022 Chuva sem parar Assim fica até difícil Vim fazer com isso